Há quanto tempo é que participa das reuniões de domingo? Olha, sensivelmente três anos, vai fazer três anos. O que o trouxe ao Centro de Ajuda? Os vossos programas que normalmente dão na rádio e que me fez, que fez com que eu conhecesse o vosso trabalho, o trabalho da Igreja Universal e devido à minha vida, enfim, aquilo que vocês falavam chamou-me a atenção e achei que era aqui que eu tinha resolvido os problemas e graças a Deus, de há três anos para cá, mudou tudo. Há um antes e depois? Há um antes e depois. Há muita coisa para trás que eu até já esqueci. Quero dizer então que os domingos para si é uma oportunidade também de renovação. É fundamental, o domingo é fundamental. Os outros dias também são muito importantes, aliás, já vim cá muitas vezes, mas o meu trabalho muitas vezes não dá, não dá mesmo. Mas sempre que posso, venho, não é? Porque em cada dia é um ensinamento diferente que põe em prática, nos traz só mais valias. O senhor é de onde? Eu sou da Costa da Caparica. Vale a pena então vir de longe para assistir aqui à reunião aqui na sede? Sempre, todos os dias. Há quanto tempo é que participa da reunião de domingo? Olha, já tem uns oito meses. Em oito meses viu mudanças na sua vida? Muitas. Pode-nos contar um pouquinho? Olha, na vida sentimental que é o que eu estou a procurar, um estabelecimento na vida sentimental, que estava muito, muito para baixo e graças a Deus é uma área que eu estou conseguindo superar. Todos os domingos vem aqui buscar forças e então passa a vida também, não só sentimental, acredito, na área financeira e familiar. Como é que está? Sim, sim, em todos os níveis, financeira, familiar. Estou tentando me restabelecer em todos os níveis. Hoje, dia T, dia do término do sofrimento, há algum problema que você vai acabar depois de participar nesta reunião, ter a força para acabar com esse problema? Olha, eu creio que na minha vida sentimental, tudo que estava a atrapalhar, eu creio que hoje foi o fim, graças a Deus. Hoje, término? Término. Quanto tempo é que participa das reuniões de domingo? Há coisa de dois meses. Há coisa de dois meses. Que problemas é que o trouxeram aqui ao centro de ajuda? Estive desempregado há um ano, há pouco mais de um ano, acidentes de carro constantes nos últimos dois anos. Este ano posso dizer que não tenho nada disso, tenho emprego, neste momento estou listado no exército e estou a fazer o que gosto. Dois meses de mudança, diria eu. Exatamente, desde o início, desde que começou e agora é sempre para manter, acreditar, alcançar sempre mais. O centro de ajuda mudou-lhe a vida? Muito, muito.